Uma grande estrela, querida e adorada pela garotada. Senhoras e senhores, Eliana. Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Foi melhor quem vê na frente, foi melhor quem vê de perto. Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto. Sofre o vento que protesta, cai o teto, rompe a lona. Pra que a lua de carona também possa ver a festa. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga topando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, 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 tem brincadeira e qualidade. Façam versos pra um palhaço que na vida já foi tudo. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro e vagabundo. Com juízo e sem juízo, fez feliz a todo mundo. Mas o mundo não sabia que o seu rosto coloria. A tristeza de um sorriso que o seu rosto não sorria. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga topando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, 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 tem brincadeira e qualidade. Lembra o trapezista que mortal era seu salto. Balançando lá no alto, parecia de brinquedo. Mas fazia tanto medo que usasse o do trombone. De renome consagrado, esquecia o próprio nome. E abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, 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 tem brincadeira e qualidade. De chicote cara feia, domador fica mais forte. Meia volta, volta e meia. Meia vida, meia morte. Terminado o seu batente, de repente a fera some. Toma a dor que era valente, não transfera, se confome. Seu amor indiferente, sua vida, sua fome. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, 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 tem brincadeira e qualidade. Fala o fale da sanfuna. Fala a flauta, toca a linda. Que o melhor vai vir agora, que desponta a bailarina. Que o seu corpo é de senhora, que o seu rosto é de menina. Quem chorava já não chora, quem cantava desafina. Porque a dança só termina quando a noite for embora. Vai, vai, vai terminar a brincadeira. E a charanga tocou a noite inteira. Morre o circo, renasce uma esperança. Foi-se embora. E eu ainda era criança. Que nervoso, menina. Que linda que você está. Que bom, que coisa linda que você está aqui. Você imagina a coisa linda, gente. Boa noite. Boa noite, linda. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito contente e orgulhosa de poder contar um pouco da história da Record através dos seus programas infantis. Bom, muitas gerações aprenderam e se divertiram com esses programas. Sempre feito com muito carinho, muita atenção. Principalmente a atenção da emissora. Aliás, modéstia à parte até hoje. Eu fico muito feliz e orgulho muito disso. Sabe, Adriane? E como eram? Eu sei que você não lembra, mas você pode contar para a gente como eram os primeiros programas infantis da Record. Bom, segundo pesquisas, a Record estigava mesmo o talento da criançada e descobria grandes artistas na saudosa Gincana Kibum. Apresentada por Vicente Leporace, Clarice Amaral estreou em 17 de abril de 55 e permaneceu 16 anos no ar. Sempre com grande sucesso junto à garotada. A Record divertiu os pequenos telespectadores por 16 anos com o delicioso Puma Júnior, apresentado por Marília Moreira. E aqui está a nossa querida Marília Moreira para as nossas homenagens. Muito obrigada pela sua presença. Eu me lembro de medo de fazer fiasco. Mas, eu queria, antes de falar de mim, eu queria falar de quem botou no ar o primeiro programa da Record. O primeiro programa da Record, quem pôs foi meu marido falecido, Eduardo Moreira. Então, eu quero fazer uma homenagem a ele. Muito bem. Um beijo, é um prazer ter ela aqui, viu? Uma honra conhecê-la. Muito obrigada pelo carinho. E a Record também contava, na época, com o talento de Durval de Souza, que dirigiu e produziu programas infantis. Durval também foi muito divertido, era um comediante excelente, que agradava todas as idades. Outro programa que ficou marcado na memória de muitas gerações, quem sabe por sua pureza e simplicidade, foi, sem dúvida, o Circo do Arrelia. Arrelia, Pimentinha e Henrique levavam o público infantil da Record para deliciosas tardes de domingo, num lugar encantado e alegre, sabe? O Circo Arrelia, Adriane. Hoje, adultos de todo o Brasil vão poder matar a saudade da infância ao rever um pouquinho desse nosso querido, querido de todos nós, Waldemar Seisel, o Arrelia. Ele tem 97 anos, está impossibilitado de comparecer em nossa festa, mas fez questão de nos enviar uma mensagem. Quando eu peguei o sucesso na Record, eu fiquei feliz. Eu não saía da Record, e a Record não saía de mim também. Era bom. Primeiro dia que eu, depois do sucesso, choramos. Eu e o Paulo Carvalho. Ele chorando de um lado e eu chorando de outro, porque ele era o dono da casa e eu era o palhaço que já estava ganhando muito sucesso. Eu fico aqui satisfeito que o Record é uma coisa muito boa. Viva a Record! Ah, viva a Record! Nós vamos lembrar um pouco da alegria, do carinho que a Relí Pimentinha nos proporcionaram por anos e anos.